Lula participa de desfile do 7 de setembro com Zé Gotinha e faz pose com os chefes das Forças Armadas. Governo dá início à reforma ministerial e confirma novos nomes no esporte e em portos e aeroportos. Aumenta o número de mortos após o ciclone extra-tropical no sul do Brasil. E ainda a cobertura da Rede Brasil para a transmissão do poder da Sun Experience, o maior evento de performance humana da América Latina. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O Brasil News da Rede Brasil Lula participou nesta quinta-feira do desfile cívico-militar, em comemoração à independência do Brasil na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Neste ano, o personagem Zé Gotinha desfilou num carro do Corpo de Bombeiros, fazendo alusão a uma das bandeiras defendidas pelo governo. A quantidade de pessoas no desfile foi bem menor comparada aos anos anteriores. O presidente chegou ao desfile em carro aberto, em pé, acompanhado da primeira-dama, Janja. Lula usava a faixa presidencial recebida na posse em janeiro e Janja vestiu um vestido vermelho. O casal acenou para o público que estava nas arquibancadas e seguiu para a tribuna de honra, com cerca de 200 lugares para autoridades. Não houve discursos. Na tribuna de honra, além de Lula e Janja, estavam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Alguns ministros também compareceram de Chile, como Márcio França. Agora está à frente da pasta micro e pequena empresa. O personagem Zé Gotim, a mascote da campanha de vacinação no país, desfilou em cima de um carro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e foi aplaudido pelo público. Em outro momento, Lula posou de mãos dadas com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os chefes das Forças Armadas, o comandante do Exército, Tomás Ibero Paiva, o comandante da Aeronáutica, Marcelo Canitz Damasceno, e o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Ursa. Este é o primeiro 7 de setembro deste mandato de Lula. O governo quis marcar a data fazendo uma contraposição aos desfiles de anos anteriores e levantando bandeiras, que são defendidas pelo governo, como a defesa das vacinas. Lula e equipe quiseram ressaltar a União Nacional, a democracia e a relação institucional entre o poder civil e as Forças Armadas. Eram esperadas 30 mil pessoas para o desfile, que teve quatro eixos temáticos, paz e soberania, ciência e tecnologia, saúde e vacinação e defesa da Amazônia. Este ano, a quantidade de pessoas que participaram do desfile foi bem menor. As pessoas que ocuparam as arquibancadas em vários momentos fizeram o símbolo L e gritaram a música que foi marca da campanha do petista em 2022. Os participantes também levaram bandeiras com o slogan Democracia, Soberania e União. O comentarista Ney Gonçalves Dias gostou do desfile do 7 de setembro. Para ele, o dia da independência do Brasil voltou a ser o momento para celebrar o civismo. Os senhores verificaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja desfinaram em carro aberto, depois o presidente fez uma participação, passaram as tropas na revista e você teve também uma diferença no Rio de Janeiro. O ex-presidente Bolsonaro queria sempre o desfile do forte de Copacabana. Voltou, evidentemente, para o centro do Rio de Janeiro e ficou uma normalidade do país inteiro. O 7 de setembro mais grave foi o de 2021, quando o ex-presidente Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e disse que não iria mais respeitar a decisão do Supremo. Chegando quase à beira do impeachment, teve que socorrer, teve que ser socorrido pelo ex-presidente Michel Temer, que sugeriu, então, uma carta para pacificar a situação. O ano passado já foi mais abençoado porque era um ano eleitoral. Pois bem, o lema foi, que os senhores viram daquele telão, o lema Democracia, Soberania e União. O lema do 7 de setembro, ou seja, uma mensagem de congraçamento do povo brasileiro em torno desses três grandes objetivos, tendo a democracia em primeiro lugar. O ex-presidente Bolsonaro gostava de fazer um 7 de setembro diferente, convocação de pessoas nas ruas, uma posição mais agressiva. Isso tudo ficou no passado. A palavra é O 7 de setembro no Brasil voltou a ser Como sempre foi Um momento de festa cívica. O Palácio do Planalto confirmou, por meio de nota, o nome do deputado federal André Fufuca para comandar o Ministério do Esporte, no lugar de Ana Moza. Ele foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a pasta. A nomeação vem após articulações do governo federal com o Centrão, para conseguir maior base no apoio do Congresso. André Fufuca aceitou o convite do presidente Lula e substituirá a Ana Moza, ex-atleta de vôlei e ministra, que estava no comando da pasta desde a posse, em janeiro deste ano. De acordo com a nota divulgada pelo Planalto, a nomeação e posse do deputado serão realizadas no retorno do presidente Lula da reunião do G20. O convite ao ministério foi oficializado após uma reunião entre Lula, Fufuca e o deputado federal Silvio Costa Filho, no Palácio da Alvorada, na tarde de quarta-feira. André Luiz Carvalho Ribeiro, mais conhecido como André Fufuca, nasceu em Santa Inês, no Maranhão. Além de político, o deputado federal também possui carreira na área médica. Fufuca entrou para a política em 2010, quando se elegeu deputado estadual pelo Maranhão aos 21 anos, recebendo o título de deputado mais jovem do país na época. Em 2014, quando era filiado ao Patriota, o parlamentar foi eleito como deputado federal pela primeira vez, com cerca de 57 mil votos. Em 2016, filiou-se ao Progressistas e, no mesmo ano, também votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Em 2017, foi eleito como segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. E, nas eleições de 2022, Fufuca foi reeleito com 135 mil votos válidos. Hoje, é líder do PP na Câmara dos Deputados, o mesmo partido do presidente da Casa, Arthur Lira. E não precisa nem dizer que, nos meios esportivos, essa mudança aí no Ministério causou enorme decepção. E, a seguir, aumenta o número de vítimas fatais causadas pela passagem do ciclone extra-tropical no Rio Grande do Sul. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.